Hoje é dia de boas notícias em laços de sangue. Apresentamos o Afonso Gomes, que faz de Tiago o filho de João e Inês. Finalmente um dia feliz para o casalinho. Finalmente, mas o dia ainda não acabou, vamos ver o que é que acontece. Mas em princípio não, em princípio hoje é um dia feliz. E este é mais do que um momento feliz, é um momento especial. A parte mais fácil foi dar miminhos ou o Afonso que fez de Tiago, que era um do... Estou um querido, coitadinho, muito, muito giro. E faz um bocadinho de impressão, porque depois ele está a chorar, quer dizer que não está muito bem ali, não é? Estava assim meio torto e tal, mas é a melhor parte, tão fofinho. Supostamente pareceria que estavas confortável, mas nem por isso, certo? Não. É um molde, uma barriga, é uma barriga verdadeira, mas fazia-me imenso calor. Depois, aquela posição com as pernas para cima, uma hora depois, já também já me estava a incomodar, já estava sem circulação na perna. Mas, mas não, não, foi giro, até foi difícil. Eu gemi mais alto que a mãe. Foi. O pai quer tanto, quer tanto ajudar que acaba por fazer mais força que a mãe quase. Eu gritei, porque é muito estranho quando temos que fazer movimentos e que exijam, que normalmente exigem som e de repente não o fazemos, porque é uma cena musicada, não vai ter o som. Mas eu tinha que fazê-lo na mesma, não é? Então eu gritei. Tiveste coragem de assistir ao nascimento do teu filho? Na realidade, estiveste? Eu assisti, sim. E não, não és daqueles pais que ficam mal dispostos ou que têm medo? Não, estava concentradíssimo.